Fui expulso novamente da outra mesa Ultimamente só tá... Eu só tô sendo expulso, né? Que maldade que tá fazendo com o meu filho Agora que eu tô entendendo que a senhora falou que maldade Eu vim entender que eu já venho sendo expulso desde o ano passado Olha que coisa mais linda Não é você não, é a Anabé Tá vendo, gente? Como é que ele me trata? Olha, eu tenho um produto ali pra o cabelo ficar um grisalho mais bonito Ela detesta mexer no cabelo dela Mas é sério, a senhora vai gostar do negócio do cabelo Ela está resistente Eu vou mostrar pra vocês aqui o cabelo dela pra vocês entenderem Aqui, ó, tá vendo o cabelo? Vira aí de lado Esse cabelo tá levemente amarelado Tá um cabelo bonito, é Mas ele tá levemente amarelado Aí eu tô sugerindo a ela pra usar esse produto aqui Que quando... Tá na mala, não tá? Ah, tá na mala, é? Eu sei que eu vou dar na mala Ah, eu esqueci Mas aí eu vou achar pra vocês Pra vocês verem como o cabelo dela vai ficar muito mais bonito usando Apesar de ser um grande susto Quando você passa, seja no cabelo, na barba, seja onde... Vou ficar bem preto, bem escuro Mas quando você lava, ele cai tudo E onde é grisalho fica mais prata E aí branco também fica meio acinzentado e tira o amarelado Fica muito bonito Eles deixam o fio preto um pouco mais escuro É uma hidratação E eu vou mostrar pra vocês Mas eu recebi um convite pra ir ao shopping Mas por que você me convidou ao shopping? Pra me fazer feliz, é isso? É, porque você tá muito triste Aí a senhora acha que indo pro shopping eu fico feliz Fica feliz Porque quando você vê as vitrines, você pula de alegria Parece uma menina atrás de um... De um... Peruleto Parece uma criança Tava chovendo agorinha aqui Levantei correndo Vou pra piscina, vou pra piscina Aí ela disse o quê? Que o povo ia chamar tudo de doido E chovendo e tudo na piscina Como eu me dissesse assim Eita, ele tá aproveitando os últimos momentos dele na piscina Olha, três roupas Vinícius, escolhe a tua Manhã, tu escolhe essa? Agora você escolhe a sua entre essas duas A do meio A do meio, a que sobrou é minha É bom provar A gente chegou agora aqui no shopping E a gente vai comer E vai procurar o que fazer Com a bolsa já da Marisa aí, pra quê? Trocar o vestido de presente que eu ganhei Olha, a pessoa ganha o presente, já vai trocar Mas não deu em mim Quando a gente vê os donuts aqui Só lembra do passado Olha que rosa bonito ele tá O azul também Deixa eu mostrar os sonhos Coisas que eu não como Coisa que eu só olho De paçoca Nunca mais eu tinha comido paçoca O vermelho deve ser limão dentro É limão dentro? É Não, de limão Esse aqui também é limão? Não, é de ninho Ah, esse aqui é vermelho é de ninho E aquele é de limão Esse aqui é brigadeiro doce de leite Esse aqui é cacau black Que não chega a ser tão doce Hummm Cacau black Peixinho Mas quando fizer um mês do meu zero açúcar Aí eu vou fazer um vídeo Mostrando pra vocês Comendo até esborrar Quando tiver fazendo um mês do meu zero açúcar Eu vou comer bem muito doce É isso mesmo E vou renovar É Agora vou fazer o zero açúcar Renovando Eu acho que uma vez no mês, né? Comer açúcar É Pronto Uma vez no mês Olha como ela tá bonita Oi, meus queridos e queridas É porque o celular pega todas as rugas Mas está aqui, ó Com a pele bonita Sedosa Aqui eu vou pegar uns paradápolis E puxar aqui, ó Olha, menino Anda com a mão assim, ó Segurando de um lado Segura do outro Segura do outro É verdade Eu tenho que aceitar Aqui, ó O tempo está passando para mim A gente escava aqui Pra poder fazer um olho Não, tem que ser assim mesmo É assim que Deus quer Deus me fez bela, linda e maravilhosa E agora estou já chegando ao fim Eita, mas Deus quer O drama da pessoa é pra sempre Eu vou escolher sua roupa hoje Sua roupa vai ser essa daqui, ó Pra estar aí pro Rock in Rio Aqui tem Rock in Rio Doce Aqui tem uma cidade Um bar chamado Rio Doce Em Olinda Em Olinda, né? Tem um bar chamado Rio Doce E aí o pessoal fica fazendo O Rock in Rio Doce Que é só de brega, né? A música Rock in Rio Doce Olha, Vinicius Esse aqui vai combinar bastante com o seu look de hoje Eu tenho umas cores prontas É... Eu acho Se não for essa, pode ser essa aqui Essa aqui está mais... Gostou não? Lá sim E a gente está indo comer na Planetário Eu sempre como lá Eu gosto mais de comer lá Do que ficar pescando, pescando, pescando Eu não enjoo da comida que eu como Então eu vou sempre lá Eu comia muito aqui Que era batata recheada daqui Mas eu... Ah, eu pensei que era uma criança Jogava no chão Um cachorro Que tal a gente pegar e sair correndo? Vem pra mim Vem pra mim Esquece ela Vem Sentar aqui Tu sabia que eu fui expulso dessa cadeira Sem nem saber Foi, menino Chegou um casal de idosos Aí eu estava sentado Ela fez Você me dá licença Aí eu pensei que ela só queria Uma cadeira pra sentar Ela fez Pode sentar Aí ela fez Não Aqui diz que é pra idosos Na hora eu quase disse assim Mas tem duas cadeiras Você pode sentar nas duas Porque tipo Eu não sei como funciona essa lei Só sei que eu estava aí E ela mandou eu sair Porque o marido e ela Iam sentar aqui Eu acho que ela queria a mesa Ó, eu vou mostrar pra vocês aqui Não estou mostrando na publi não É pra vocês saberem o que eu como mesmo Deixa eu ver onde é aqui Que tem o estrogonofe Onde é que tem o estrogonofe? Desse lado? Aqui Aqui é esse aqui Que eu sempre como Isso aqui Estrogonofe via láctea Ele é esse preço mesmo? Então é esse preço mesmo Eu achei que eu pagava mais caro Mas não sabia que era isso não Nossa, ele é o mais barato, é Nossa, eu como o mais barato Sem saber que era o mais barato É porque eu gosto Era igual o samba que tinha ali Eu sempre comprava o samba de peito de peru Mas ele era um tal de baratíssimo Que tinha lá Mas não sabia que ele era o mais barato Eu sabia porque eu gostava Nada mais satisfatório Do que pagar com o cartão dos outros É a cara dela Depois que eu já tinha esgotado todos os meus níveis de gasto Aí chegou um cartão novinho aqui E não gravando A gente só veio trocar uma roupa Que ela trocou um vestido Trocou por uma sandália Põe Por que esse sofrimento Pra dizer que vai botar uma sandália no pé Tá sofrendo Mas a sua sandália tá bonita Tá desconfortável, é? Deixa ela É, sua sandália tá bonita Aí deixa aí pra depois Quando você estiver lá andando no... Mostra aí o sapato pra gente Aí ela trocou por esse sapato aqui Vou explicar melhor pra vocês Pra vocês entenderem o que foi que aconteceu Pra vocês me dizerem aí se eu tô errado Ou se eu não tô errado Porque eu não como Eu não conheço a lei Não sei Eu sentei nessa mesa aqui Que tem esse símbolo aqui E que tem aqui falando que é pra gestante, idoso, autista Pessoas com moletas lá E... E 60 anos Aí eu sentei aqui Porque fica de frente ao restaurante aqui Aí eu tava aqui sentado E chegou um casal e falou assim Licença Aí eu tava... Nem me liguei que era isso aqui Aí licença Aí eu disse Aí eu virei e fiz Pode sentar Eu tô sozinho aqui Porque como tem duas cadeiras aqui Aí eu tava aqui no catinho Eu fiz Pode sentar Eu tô sozinho aqui Ela fez Não Porque aqui o lugar é reservado para idoso Aí sem discutir Porque você sabe que discutir é um negócio É uma situação perdida Eu só levantei e saí É... Porque eu acredito Que aqui querendo ou não São duas mesas Uma mesa aqui E uma mesa aqui Mas como eles não queriam a presença Eles queriam a mesa só pra eles Eu não sei se a lei diz exatamente isso Só sei que eu levantei e fui para o outro lado Que só tinha lugar naquela ponta lá Que é perto daquele negócio ali Que também é pra... Vou lá mostrar Essa aí andando Essas aqui estavam ocupadas Aí eu vim pra essa ponta aqui também Aí chegou uma moça de idade também Aí ela falou assim Com a idade mais avançada E falou assim Ela não falou comigo Ela ficou nas minhas costas E eu tava esperando aqui Ela falou Aqui é lugar pra... Aqui é um lugar reservado Então... Ela falou uma palavra Que foi mais ou menos isso Só que eu entendi do que se tratava Mas eu continuei calado Porque ela tava nas minhas costas Ela não me deu nem um bom dia Nem boa tarde Nem chegou a falar comigo Ela ficou em pé nas minhas costas Resmungando E eu continuei na mesa Aí ela fez... Chegou pra perto e fez Licença Tem mais alguém aqui sentado? Aí eu fiz Não A senhora pode sentar Tem mais ninguém Eu tô sozinho Ela fez É Porque aqui É... É reservado Aí eu fiz Mas a senhora quer sentar? Aí ela fez É porque eu tô com três pessoas Aí eu fiz Ah, entendi E como tem três pessoas Ela vai sentar E as outras três vão ocupar a mesa Então eu vou levantar Eu disse Tudo bem Então eu vou levantar Já que é pra três pessoas, né? Aí ela falou Independente de ser três pessoas Aqui é reservado pra idoso Aí eu... Levei o texto E levantei E fui expulso novamente Da outra mesa Ultimamente Eu só tô sendo expulso, né? Mas eu vou explicar pra vocês O... O... Que maldade Tá fazendo pro meu filho Agora que eu tô entendendo Quando a senhora falou Que maldade Eu vim entender Que eu já venho sendo expulso Desde o ano passado Não, parou Parei A gravação agora Eu poderia dizer pra vocês Eu fui expulso mesmo Não estando errado Mas como eu não sei Se eu tô errado ou não Porque eu desconheço a lei Ou... Ou como funciona Então... Eu fui expulso Mas sem saber Se eu tô certo Ou se eu tô errado Me ajude Aqui, por exemplo Ela não fala assim Mesa destinada A pessoas com mobilidade reduzida Aqui fala destinado Como esse adesivo tá aqui Esse adesivo não tá aqui Esse adesivo tá nessa mesa aqui Aí resta a questão Aqui é pra... Vamos dizer assim Pra pessoa e acompanhante da pessoa Mas se eu tô aqui E a pessoa tá com mais três Ela... Ela necessariamente Ela tem que sentar Com as três pessoas aqui Ou esse lugar é reservado Pra ela e um acompanhante E a terceira ou a quarta Iria pra outra mesa É uma questão É uma dúvida Realmente que é muito importante Eu saber Que é interessante Que aconteça isso comigo Pra poder compartilhar com vocês E vocês também Se passarem pela situação Vocês saberem, né Como é que se comporta Porque eu realmente Não sei como eu me comportava Eu só levantei Pra evitar a fadiga Porque minha vontade Era não levantar Independente de qualquer coisa Eu só queria ter certeza Sobre a lei Não de fazer pirraça Se ela tá dizendo Que aqui é o lugar dela Ela deve saber mais do que eu Que não tenho esse conhecimento Se tem um adesivo ali Eu simplesmente levantei Mas em pé Ela não iria ficar Nem ela Nem o marido dela Mas como ela trouxe Uma família dela E que ia ocupar Uma mesa toda Aí Eu preferi Eu preferi levantar Sabendo que tinha mais gente Mas Se eu souber Que eu não preciso levantar Eu não vou levantar Primeiramente Pela falta de educação Das duas Dos dois grupos Que me abordaram Já me abordaram uma vez Dentro do metrô Daqui de Recife Porque eu Nunca tinha andado Não andava muito De metrô aqui em Recife Então eu entrei E me sentei Aí Chegou uma 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 pessoa mais velha E falou assim Meu lugar Já veio assim Meu lugar Aí eu levantei E a pessoa sentou Aí a pessoa continuou resmungando Pessoa Se senta no lugar dos outros Sabe que aqui Eu não sei o que Ficou resmungando Minha vontade Era de reclamar E dizer também Chamar de mais educado Mas eu fiquei calado Fiquei quieto De qualquer forma O lugar era da pessoa mesmo Outro dia Foi dentro de um ônibus Foi Aí tava dentro do ônibus Aí chegou uma Uma gestante Aí Fez Chegou Ela não falou nada Chegou E ficou meio Com a barriga Em cima de mim Aí eu acho Eu olhei pra ela Fiz Quer sentar Ela É né Aí eu olhei pra cima Tinha Que era O lugar assim Aí o É né A gente vê o quanto A pessoa É mal educada Tudo bem Eu não ter prestado atenção Num adesivo Mas É bom Né Às vezes a gente Tem que aprender Levando gritos Dos outros na rua Aí depois você fala Mal educado Com uma pessoa Que tá sendo mal educada Você A essa pessoa grita Ele tá brigando Com mim Ninguém nunca me deu cadeira Não Eu O Felipe Não viu Do fundo de tudo Ninguém nunca se levantou Pra me dar cadeira Tá acredita que esse assunto Esse assunto Por exemplo A Lidiane também falava Que quando ela tava No micro-ônibus Com a Ana Clara No braço Ninguém nunca deu lugar Pra ela Ela ficava com a Ana Clara No braço E a gente se faz E tá comendo No lugar dele Eu nem sento mais Aqui eu só tô sentado Porque você tem mais de 60 anos 64 64 Mas se eu souber Que essa mesa daqui Eu tenho o direito De sentar Independente De ter reservado O idoso ali Sentarei Vocês que têm um conhecimento Que possam ter esse conhecimento Coloca aqui nos comentários Para ajudar Nos ajudarmos E eu compartilhar Esse assunto com vocês também Olha ele Olha Indo buscar a comida De mamãe Olha Que menino lindo Tá falando o que de mim? Coisas boas Olha a comida aqui Aqui A comida E agora foi buscar o dele Lindo de morrer Meu filho Com a benção de Deus Deus me deu pra cuidar E espero que ele vire Tu falou o que Enquanto eu tá Olha meu filho Vindo buscar meu Não vai ver Hã? Não vai ver Eu vou ver Mas eu queria saber O que foi que tu falou Com antecedência Deus me deu pra cuidar E depois Que eu fui falar besteira Eita Já vou cortar as besteiras Vamos comer Vamos ser felizes Quanto mesmo Com a salada A salada tem Mostarda O risoto de tomate seco O estrogonofe de carne E o feijão preto Que eu amo E a gente repetiu O prato E chegamos em casa Depois de Muita coisa Que a gente fez Ainda no dia Mas eu preciso Postar o vídeo São exatamente São exatamente Oito horas da noite E eu preciso Postar esse vídeo Agora Tá atrasado Então espero que tenha Gostado desse vídeo E até amanhã